Cadê o Heitor? Saliu o Heitor. Aí vem o Heitor. Mana. Cuidado, Mana. Mana, cuidado. Alicia, Rubens. Olá, tudo bom? Tudo bem. Gostou? Muito. E caminho, sobretudo. Sim. O Rubens desceu limpo do carro, estava limpo. O carro. O que? A gente não desceu. Estava vendo o carro. Muito bem, senhor. Baixo, né? Que, bom. Desceu. Mãe, o apartamento parece de brinquedo. Parece brinquedo, né, mano? Olha, lá vem todos. Alicia, os meninos, Rubens. Como é o nome do outro casal lá, Alicia? Está muito lindo, doutora. Está, né? Muito bom. O nome da senhora ali, do senhor, como é que é? Ah, não sei. Não sabe? Hein? Boa noite. Oi. Vamos ali, não só triunho. A Laura vai ficar. Chega, chega. Da praia do Costão do Santinho. Lá no fundo tem uma rocha. Ah, lá, mas não chega mais perto que isso. Entre as duas ilhas o mar bate e levanta. Com a máquina não consigo chegar muito perto, pensei que chegava mais perto, mas não. O que é, querida? Não vou te dar pra olhar. Dizenta e setenta mil dólares, três ormitórios, né? Tchau. Tchau. Tchau.